Linda Morena Pois essa festança não pode parar O cantoneiro tá que puxa o pole Quem bancar o mole fica sem seu par Linda Morena entra nessa dança Pois essa festança não pode parar Eu não sou bobo, eu já peguei a minha Bebo, danço e amo até o sol raiar Quem não conhece os bailes da roça Bem aligeirinho que eu quero mostrar A nossa gente é sertaneira Chega bem depressa e vem aproveitar A meia noite perco a timidez E me entrego de vez a essa emoção Levo a Morena pra um lugar escuro Só pra ninguém ver aonde eu passo a mão Eu meia noite perco a timidez E me entrego de vez a essa emoção Levo a Morena pra um lugar escuro Só pra ninguém ver aonde eu passo a mão Linda Morena Entra nessa dança Pois essa festança não pode parar O cantoneiro tá que puxa o pole Quem bancar o mole fica sem seu par Linda Morena entra nessa dança Pois essa festança não pode parar Eu não sou bobo, eu já peguei a minha Bebo, danço e amo até o sol raiar Quem não conhece os bailes da roça Bem aligeirinho que eu quero mostrar A nossa gente é sertaneira Chega bem depressa e vem aproveitar A meia noite perco a timidez E me entrego de vez a essa emoção Levo a Morena pra um lugar escuro Só pra ninguém ver aonde eu passo a mão Deu meia noite perco a timidez E me entrego de vez a essa emoção Levo a Morena pra um lugar escuro Só pra ninguém ver aonde eu passo a mão Levo a Morena pra um lugar escuro Só pra ninguém ver aonde eu passo a mão E me entrego de vez E me entrego de vez